É, torcedor palmeirense, por essas nem o Abel Ferreira esperava, hein? Salve, salve aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo aí dessa quinta-feira trazendo muita novidade, muita informação quentinha da manhã da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Como sempre, já peço para você deixar aquele like para fortalecer, muito like aí para a plataforma poder recomendar o nosso conteúdo para novos torcedores do Palmeiras. Então já amassa o dedão no like, se inscreva caso você chegou hoje por aqui, estiver gostando aí do conteúdo, se inscreva, tá? Ative o sininho das notificações em todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E como eu sempre peço, compartilhe esse vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp, porque dessa forma dá oportunidade de quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha. Ultrapassamos a marca aí de 40.200 inscritos, muito obrigado mesmo pela força, vocês estão fazendo esse canal acontecer, tá? Muito obrigado mesmo, aquele pessoal que me acompanha também desde 2019, né? No início do projeto aqui. Tamo junto, rapaziada. Bom, quero começar falando aí que o Palmeiras segue os trabalhos na academia de futebol, tá? Nessa semana aí o Palmeiras fará mais dois treinos. Hoje, nessa quinta-feira, o Palmeiras fará aí mais um treino, né? E amanhã fará aí o segundo treino restante, tá? Nessa sexta-feira aí, para fechar essa semana. Pô, Pedrão, sábado e domingo, o Palmeiras não vai treinar? Não, sábado e domingo é folga. O Palmeiras teve folga na segunda e terça, nessa semana, e vai fechar aí com sábado e domingo também de folga, entrando na outra semana aí já atinindo, né? Já dando sequência aí na preparação. Semana inteira cheia também, para a gente poder pegar o Água Santa aí na primeira final do Campeonato Paulista, tá? E o Abel que vem procurando ali uma solução para o lugar do Bruno Tabata. Eu acho, tá? Eu acho que ele vai colocar o Breno Lopes ali, vai testar, né? Vai ir treinando, na verdade, com o Breno Lopes para aquela função. Não deveremos ter o Bruno Tabata disponível aí para o primeiro jogo da final do Paulistão. E só lembrando, tá, gente? O primeiro jogo aí está marcado para o dia 2 de abril. Vamos ver se vai se confirmar, né? A federação que está aguardando aí, por conta do sorteio da Libertadores, da fase de grupos que ocorrerá dia 27. Vocês vão ficar todos bem informados aqui. A gente vem trazer as atualizações, as informações, tá certo? Então, Bernão que treina hoje e amanhã, sábado e domingo, folga para geral. E eu não sei se vocês viram ontem, tá? Muitos vídeos aí rolando, né? Da coletiva do Rony, tá? Lá no Marrocos, onde ele está com a seleção brasileira. E ele falou um pouco sobre sua história de vida. Muita gente já conhece, né? Muitos palmeirenses aí já conhecem. Pô, legal mesmo, né? O Rony, que é um cara que merece demais o momento que está vivendo. Ele falou também sobre o Abel e sobre onde gostaria de jogar. Qual posição? É, o Rony é, o Rony é, mano. O Rony rústico é embaçado. Ontem ele passou pelo trote. Na verdade, acho que foi antes de ontem. A CBF divulgou umas imagens ontem lá, um teaserzinho, né? Um pedacinho. Acho que deve ir para as redes sociais completo aí do trote da rapaziada, né? Do Rony, do Veiga, dos novatos aí. Deve ir para o ar hoje. Mas, cara, a resenha do trote do Rony. Ó, pelo pouquinho que eu vi ali. Se você não viu, vai lá nas redes sociais da CBF que tem um trechinho lá. Mano, resenha demais. O Rony merece. Demais, tá? Demais mesmo. Estou muito feliz em ver o Rony aí na seleção brasileira. Ele falou, tá? Sobre o Abel aí, né? Sobre o Abel na seleção. Ele falou que é um treinador que iria somar bastante por conta da metodologia e tal, não sei o quê. E que ele indicaria. Só que ele indicaria o Abel na seleção. Só que aí a torcida do Palmeiras, se ele fosse para a seleção, a torcida do Palmeiras iria matar ele, né? Por conta disso que ele está falando, né? Então o Rony falou sobre o Abel aí na seleção. Então, ele falou também sobre onde ele queria ser aproveitado e tal, sobre qual posição. É o seguinte, ele falou que quer aproveitar o momento, tá? Sonhou em estar com aqueles jogadores ali. Ele sonhava, né? Estar com aqueles jogadores e tal, que ficava brincando no videogame. Agora está lá com eles. E aonde ele for colocado vai desempenhar aquilo que vem fazendo no Palmeiras. Falamos aqui que o Ramon Menezes pensa no Rony aberto, né? O Rony na ponta. Eu já penso diferente. O Abel achou um Rony decisivo, um Rony importantíssimo no Palmeiras jogando de 9. Eu não vejo mais o Rony jogando de ponta, tá? Sincero e honestamente. E para você, torcedor? Mas o Rony falou aí que onde for colocado vai desempenhar aquilo que vem fazendo no Palmeiras. Muito boa sorte aí, Rony. Vou torcer demais para que você entre aí nesse amistoso de sábado contra o Marrocos. Pelo menos um pouquinho aí, certo? Você merece, meu parceiro. Bom, e outro jogador do Palmeiras aí que está na seleção, falou com exclusividade a TNT Sports, tá? Foi o Rafael Veiga aí. Ele falou que nunca jogaria no Corinthians, né? Um time aí que ele nunca jogaria. Ele falou, nunca jogaria no Corinthians. E sobre um clube aí que jogaria na Europa, ele cita o Manchester City, a Inglaterra, lá da Premier League, tá? E também falou aí de dois companheiros que poderiam, né? Dois companheiros dele de Palmeiras que poderiam estar na seleção brasileira. Falou de Dudu e Murilo. Eu concordo, cara. Eu concordo. Desse elenco aí do Palmeiras, quem que vocês acham que... Quais jogadores que poderiam estar na seleção? Deixa aqui embaixo, tá? O seu comentário. Então, Veiga, que falou aí com exclusividade a TNT. Peguei uns trechinhos aí. Acho que hoje também vai ao ar a entrevista completa aí que ele deu pra rapaziada lá da TNT Sports, tá? Bom, família. Quero falar agora sobre a contratação que o Palmeiras acertou aí de um atacante. Trata-se de Juninho, de 18 anos. Ele chega do Cascavel, tá? A princípio, para a equipe sub-20. Ele que lá no Cascavel já fazia parte do time profissional. Foi destaque lá no Campeonato Paranaense, tá? Ele se destacou lá no Campeonato Paranaense e foi contratado aí pelo Palmeiras. Mas, a princípio, vai integrar a equipe sub-20. Vamos aguardar aí pra ver, né? Se ele desempenha um bom futebol e futuramente aí aproveitado no time profissional, tá? Rapaziada, quero falar rapidinho aí da 1xbet, que é a nossa parceira do canal. E, ó, quinta-feira boa aí, hein? Tem jogos bons aí pra você fazer aquela fezinha e ganhar aquela graninha extra sempre com muita responsabilidade, tá? A 1xbet, quem conhece aqui, sabe o que eu tô falando. É a maior casa de apostas do mundo. É uma empresa super confiável. Parceira de grandes clubes europeus. E parceira aqui também do nosso Resenha Alviverde. É o seguinte, eles vão te dar 100% de bônus no seu primeiro depósito, tá? Mas, pra isso, você vai clicar no link aqui embaixo no primeiro comentário. Vai cadastrar com o nosso cupom PEDRORESENHA. Não esquece de colocar o cupom tudo maiúsculo aí, ó. Pedro Resenha, tá? E a partir daí, você depositou R$50, vai ganhar mais R$50, depositou R$100, vai ganhar mais R$100, depositou R$200, vai ganhar mais R$200 e assim até R$1.200, beleza? Então, corre lá no 1xbet, aproveita aí o seu bônus no primeiro depósito e, ó, vai fazer aquela graninha extra. Beleza, meu parceiro? Tamo junto, valeu 1xbet. Agora quero dar sequência aí pra falar de outro jovem jogador aí que assinou o seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. É o Ramon Riquelme, ele joga de zagueiro e volante, tá? Ele tem 17 anos e é mais um aí com vínculo até março de 2026 com o Vedão. Ramon está no Palmeiras desde 2017 e o jovem já tem passagens pela seleção brasileira sub-15. Bom jogador, Palmeiras que vem aí fortalecendo a sua base e assinando aí os primeiros contratos aí com os jogadores que, cara, vou falar pra vocês. O Palmeiras vem fazendo um trabalho de base sensacional. Espero ver também esse menino aí brilhando no profissional do Vedão. Rapaziada, olha por essa nem o Abel Ferreira esperava, hein? Jogador aí de malas prontas para o Vedão. A diretoria, enfim, parece estar disposta a trazer reforços para o restante da temporada. Até que enfim, né? Até que enfim. Será que acabou? Espera, torcedor. E as informações de Campinas se dão conta que Richard Rios já até se despediu dos companheiros e funcionários do clube lá do Guarani. E ontem ele nem participou do treino. Entre o jogador, gente, tá? As informações que chegaram agora, nessa manhã aí de quinta-feira, as informações são as seguintes. Entre o jogador e o Palmeiras, tudo certo, tá? O Palmeiras só está finalizando aí a melhor negociação, né? Para fechar lá com o Guarani. Acho que o Flamengo também é detentor de um percentual aí do Richard Rios. Vai receber alguma parte também. Acho que o Guarani tem 50% do jogador aí colombiano de 22 anos. E olha só, eu estava vendo alguns lances dele. Não acompanhei aqui, né? Meio que por cima. Falei sobre essa possível contratação lá atrás. E olha, vou mudar a minha opinião. Vi alguns números do jogador, vi alguns lances ali, algumas partidas. E olha, acho que o Palmeiras está fazendo uma boa aquisição. Vamos aguardar para ver se chega para ser titular, né? Ou se ele vai, precisa se ambientar, precisa se acostumar e tal. O Abel falou que quer jogador pronto, né? Para você, torcedor. Richard Rios, está pronto para chegar e vestir a camisa do Palmeiras? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Mas vamos dar a minha opinião. Para mim, acho que o Palmeiras está fazendo uma boa aquisição aí, tá bom? E é o seguinte, para finalizar, eu quero falar do Arthur, tá gente? O negócio aí envolvendo o Arthur, Palmeiras e Bragantino. Bragantino, a diretoria do Palmeiras está tentando achar um melhor modelo de negócio para acertar com o jogador e o Red Bull Bragantino, tá? Arthur, ele já até desarquivou as fotos do tempo de Palmeiras e seu Instagram. Para quem não sabe, dá para arquivar, né? Algumas fotos ali que você quer e tal. E as fotos do Arthur com a camisa do Palmeiras, o tempo que ele passou no Palmeiras, estava arquivado, ninguém conseguia ver. E ele já desarquivou, será que seria um bom sinal? Um bom indício aí? Você gostaria de ver o Arthur de volta aí ao Palmeiras? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? E só lembrando, Palmeiras tem data aí para anunciar os reforços, né? Para reforçar essa equipe. Temos até dia 3 de abril para contratar, porque depois a janela estará fechada. Beleza, rapaziada? Essas eram as informações da manhã aí dessa quinta-feira. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça, deixa aquele like. Se inscreva, compartilha com a rapaziada aí. Vou ficando por aqui, mas aí a gente volta. Tamo junto e avante palestra.